O Jornal Cruzeiro do Sul, a Rádio Cruzeiro FM e a TVcom assinaram parceria para a transmissão dos jogos do Torneio Aberto de Futsal Cruzeiro do Sul, o Cruzeirão 2012. A novidade ficará por conta da transmissão ao vivo da abertura e dos jogos do campeonato pela TVcom, pelo Canal 7 da NET e também pelo site da TVcom Sorocaba. O presidente da Fundação Baldino do Amaral, Laelso Rodrigues, falou sobre a importância desse campeonato. É um torneio de quantos anos já, mais de 50 anos que são disputados o Cruzeirão, então nós chegamos à conclusão que hoje é muito fácil a pessoa em casa assistir os jogos e ouvir a transmissão. Então eu acho que é um diferencial especial que a Fundação Baldino do Amaral, juntamente com seus patrocinadores, em patrocinar a TVcom e a Cruzeiro FM na transmissão direta dos jogos. O presidente da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, mantenedora da Rádio Cruzeiro FM, Alexandre Latufi, falou sobre as transmissões dos jogos. É um trabalho onde precisa a dedicação de muitos, empenho de várias pessoas envolvidas no projeto. E para nós é uma alegria muito grande, mais uma vez, desde a Fundação da Rádio, ela esteve presente em todos os torneios patrocinados pelo Jornal Cruzeiro do Sul, pela Fundação Baldino do Amaral, isso há mais de 50 anos, existe o torneio e a rádio está nele desde sua fundação. Na verdade é um dos maiores torneios do mundo e a Cruzeiro FM se sente muito honrada e orgulhosa em poder participar, principalmente apoiando a Fundação Baldino do Amaral, o Jornal Cruzeiro do Sul, em parceria com a TVcom e aos patrocinadores, que sem eles não aconteceria um torneio tão brilhante como acontece, que é a Matiele Center, a Noma e Sinotruc, a Cacel Competro e a Ambiente Favorita. Tudo isso junto faz realmente que o torneio seja um dos maiores do mundo. A abertura segunda-feira terá a cobertura total da Cruzeiro FM e nós estaremos transmitindo as principais rodadas e as nove rodadas finais do campeonato. O presidente da TVcom, Laúl Rodrigues, falou como serão as transmissões ao vivo feita pela TV. Toda Sorocaba realmente conhece o Cruzeirão e reconhece a importância do Cruzeirão no futebol de salão, o que tem representado nesses últimos 50 anos, 53 anos parece-me. E nós lembramos, eu lembro perfeitamente da primeira edição do Cruzeirão, eu, meu irmão Laélcio, nós tivemos os presentes. E parece incrível que depois de 50 anos, mais de 50 anos, a gente tenha a oportunidade, através da rádio Cruzeiro FM, através ao vivo da TVcom, de ter a oportunidade de assisti-lo novamente a essa edição. Então, evidentemente, que deve-se muito a esse sucesso do Cruzeirão, primeiramente, um agradecimento muito especial à prefeitura municipal, ao nosso prefeito Lipe, inclusive dos nossos patrocinadores, sem o qual eu não teria essa possibilidade. A Matiele Center, a Noma e Sinotruc, também a Cacel, o Competro e a Ambiente Favorita. Evidentemente que nós devemos muito a essa gente. E nós estamos muito felizes, porque trata-se de uma iniciativa ímpar. Uma transmissão ao vivo de uma televisão, eu acredito que irá fazer muito sucesso, sem atrapalhar aqueles que irão assistir ao vivo. Então, na próxima segunda-feira, a partir das 7h30, 8h, nós estaremos fazendo a transmissão da abertura do Cruzeirão. E, finalmente, nas últimas 9 ou 10 rodadas, nós estaremos também transmitindo completamente todos os jogos, através da TV Com. E nós esperamos que, com isso, o Cruzeirão, que tem sido maravilhoso nesses últimos 50 anos, cresça ainda mais. Laelso Rodrigues agradeceu o apoio dos patrocinadores e também o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Sorocaba ao longo desses 50 anos. É importante a gente citar o trabalho da Prefeitura Municipal. O nosso prefeito Vitor Lipe, que está sempre presente, o secretário de Esporte, o Cráudio, né? Então, nós estamos muito felizes em a Fundação e a Prefeitura continuar patrocinando esse grande torneio, que é o Orgulho Sorocaba. 50 e tantos anos de torneio, ainda vivo, é realmente, para nós, da Fundação Banda do Amarelo, uma alegria muito grande.